Produtos.tt inovando mais uma vez, mostrando seus produtos de excelente qualidade. Desta vez iremos mostrar aqui para vocês a película Rory do Nintendo DS Lite. O produto é novo de fábrica, como vocês podem observar, ele é lacrado. Ele vem em tanto uma película para a parte superior como para a parte inferior. O frete é grátis para todo o Brasil por carta registrada, ou seja, você consegue acompanhar o produto desde o remetente até o destinatário. Com isso, minimiza os riscos de perca ou extravio pelos correios.